Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o canal Atelier Mariton, meu nome é o Wilton e hoje eu estou trazendo um projeto rápido que eu fiz de uma tábua só. Essa madeira aqui é a peraba rosa, muita gente já conhece. E vocês vão ver no decorrer do vídeo como é que eu fiz o suco da carne, esse furo aqui com uma pegada diferente. A tábua tem 58 de comprimento, 28 de largura e 4 de espessura, ficou bem bonito. E uma passada rápida nos outros projetos, esse aqui é o famoso disco de pizza, o card está aqui em cima se vocês quiserem ver como é que foi feito. Essa aqui é a outra tábua que o inscrito pediu para separar, o mesmo que pediu para fazer essa, mandou separar essa aqui, um projeto antigo, que eu nem imaginava que ia ter canal. Ficou bem bonito. Com algumas madeiras nobres. Aqui rapidinho, cacheta, coxinho, jiquitibá, embunha, depois repete de novo, corte e colage. Quem sabe eu replico essa tábua mais pra frente e passe um vídeo bem detalhado. Então, vamos acompanhar o passo a passo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Claudião. Valeu, hein? Você é fera. Olha só, gente. Top. Então, se vocês gostaram do vídeo, taca o dedo no like lá para ajudar o canal. E já agradecendo por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.